Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é o terceiro dia da nossa viagem Terceiro dia não, terceiro episódio, vão ter várias coisas aí legais pra vocês Se você é novo aqui, já se inscreve no canal E se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, assiste a parte 1 e a parte 2 primeiro Antes de assistir a parte 3, a parte 1 e a parte 2 estão bem legais Assiste os vídeos na ordem pra você ficar entendendo o que rolou tudo na viagem, beleza? E ó, desde a última vez que eu pedi pra vocês me seguirem no Live Me A gente aumentou 100 seguidores do vídeo passado pra esse Então você que ainda não baixou, cara, baixa o Live Me Live.me, que é um aplicativo super legal de lives Que eu estou fazendo várias lives todo dia Ontem eu fiz uma live, moleque, de 4 horas e 40 minutos Eu fiquei 4 horas e 40 minutos conversando com vocês Foi demais, foi muito legal Então baixa lá, por favorzinho E chega lá já deixando a sua mensagem Vim pelo vídeo! Live.me, Luanovic, esse aqui é meu perfil Demorou? Agora sim, vamos ao vídeo Me segue também no Instagram, que é de graça Valeu, fica aí com a parte 3 do vídeo da viagem para a Ilha Grande Fala meus peixe! Vou botar isso no começo do vídeo, tá ligado? Longe de casa, perto do mar Tão vendo no seu rosto histórias pra contar Muito forte, lá no alto sempre Fala meus peixe! Sempre quis fazer isso Sempre quis gritar isso aqui Fala meus peixe! O pessoal adorou, você falou fala meus peixe no outro vídeo, falei Fala meus peixe! Aqui é cheio de conchinhas aqui! O povo adorou a marquinha dela Paola tá adorando a marquinha dela Gente, olha só, pra vocês darem uma olhadinha Não, aqui, bota aqui, cara! Não, aqui também! Ó! Pode, não apareceu! Family Friendly! Não apareceu! Ó! Ó! Tá se sentindo com essa marquinha! Aqui é melhor, aqui a luz é boa! Se liga no paradise, que nós estamos, moleque! Ó, eu tô dançando lá no fundo Tô no meio do mar, meu irmão Aí a gente senta aqui, ó Uh! Que delícia, cara! Ai, que delícia, cara! Eu vou parar a cadeira quando cai na água É, caiu não é o problema O problema é a correnteza elevada Caiu é o problema Ah, mas caiu rapidinho e pegar não Não vai estragar se acontecer isso Baleia Orca Olha o bote! Ô, Tinaldo, chamava a baleia Eu sou uma foto Pronto, fotos tiradas Mas sigam lá no Instagram Vai lá no Instagram Luanovic pra ver as fotos Na verdade, eu acho que eu devo postar só uma Aqui é água já na barriga Minha camisa vai molhar toda, mas não tem problema É muito lindo isso daqui, velho Você quer que eu tire foto sua? É, de conta Ai, quase que eu caio Agora a gente vai pegar o barco pra voltar Só que o pessoal do barco falou que A gente vai... Eles vão parar mais em algum lugar Pra gente pular na água Não sei pra qual lugar a gente vai Eu vou informar vocês Se eu esquecer de dizer Eu boto na edição escrito aí Onde a gente está A localização É isso Agora vamos lá Que o barco chegou pra buscar a gente Ó, o barco tá ali E partiu, galera Já clicou em gostei nesse vídeo? Que tá top, hein? Clique em gostei aí Se você não clicou ainda Você já tá com o celular na mão Se estiver vendo na TV Também já deixa o seu like gostosinho Pra gente Partiu Vambora Passear de novo Dança Muito legal, gente Criadores da pousada Vai escoçar Que irado Agora na pousada De noite Tá tipo uma baladinha aqui E os recriadores Tão fazendo vários balabares Se liga A transporte Aleair da pousada Se liga Estou fazendo várias É isso É isso Uau! Bem louco, maneiro, maneiro. Opa! Versão brasileira é pertinência. Agora vamos ver o número de fogo. Vai moleque! Ela vai lá pra fora? É! Só abaixa um pouco! Vai que vai! Olha aí moleque! Eita! Aí sim moleque! Eu amo essa mulher! Eita! Olha aí! Eita! 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 Vou botar vocês no meu clipe, hein, mano. Faz aí, por favor, cara. Faz pra lá, por favor. Faz a dancinha. Faz assim. Criançada na rua, encanto. Teu quadril segue o mantra dançando. O barulho da chuva que te lava a alma. Um sorriso, um brinde, um abraço. Gratidão, peito aberto no espaço. Quando a mãe natureza... Galera, se liga. Agora eu vou jogar pão pros peixes tudo comer o pãozinho em volta da Paola. Vai! Joga lá, joga lá, picadinho. Bem pequeno. Vai, 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 aí, ó. Viu! 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 Viu, vem, tá, muito bom. Viu, tá, viu, tá, viu, tá? Viu. Viu, tá, viu. Se inscreva no canal. 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 Ela é caixinhas comigo. Caixinhas. Arrasou. Arrasou. Obrigado. Tantinho. Ponto pra ela. Linda, maravilhosa. Vai lá.